O que a gente vai falar agora é do ferro, aceleração, escândalo. Por que eu comecei fazendo essa parte? Porque isso aqui foi o que a gente viu na aula passada. E o que vai mudar para ver com a aceleração? Só o nome. E por definição, o que vai ser o vetor aceleração médica? A aceleração não era a derivada ou a variação da velocidade do tempo em uma dimensão? Em três dimensões, vai ser a mesma coisa. É a velocidade no instante de tempo T2 menos a velocidade no instante de tempo T1 dividido por T2 menos T1. E aí você vai chamar, olha, a aceleração média é delta V sobre delta V sobre delta T. Tá certo? Só para dar uma visualização disso aqui, o que eu estou falando é, olha, se eu tiver uns termos de coordenadas, em um estante de preço... i em um estouante . Imagina, por exemplo, que eu tenho uma curva, tá? Nessa curva, eu tenho aqui um carrinho Você pode falar a posição R1 do carrinho no instante de tempo T1, que é esse cara Esse vetor está identificando, estou chamando para o meio do carro E o vetor velocidade? Ah, então o vetor velocidade nesse ponto Ele é o vetor, por exemplo, está aqui Porque o carro vai fazer a curva E o vetor velocidade tem que ser tangente a trajetória Então se o carro está fazendo a curva, então essa é a posição dele E o vetor velocidade dele, isso aqui é a velocidade no... Vamos chamar de V Está certo? Depois de um instante de tempo, o carro vem aqui para uma nova posição Você vai ver que você pode marcar Eu vou botar aqui, porque senão vai passar em cima do desenho e vai dar um ensaio todo O vetor posição no instante de tempo T2 E consequentemente vai existir aqui, ó Paralelo tangente a trajetória O vetor que eu vou chamar de V2 Que é a velocidade daquele novo instante de tempo E aí que você tem dois vetores de velocidade Faz a diferença entre eles Faz a diferença entre eles, dividido por ΔT Você calculou a velocidade... Média Ou, desculpa, aceleração média Tudo bem? Bem O que que eu fiz para virar a velocidade instantânea? Então meu limite ΔT menos 0 Então a mesma coisa quando eu tomar O que que vai ser a aceleração instantânea? Isso é O limite O limite De ΔT menos 0 De ΔV De ΔT A gente vai escrever isso como a derivada do tempo Da velocidade do tempo Tudo bem? Se eu tenho um vetor V de T Que tem duas componentes X E Y Se eu pegar esse vetor Vou colocar ele aqui O que que eu tenho? Olha, a aceleração De T Ela vai ter uma componente AX na direção I Mais AY na direção Z São as duas componentes da aceleração Se eu pegar esse vetor Se eu pegar esse vetor E colocar ele aqui E eu vou ter a derivada da velocidade em cada componente Beleza Então eu vou escrever que isso aqui vai ser quem? A derivada de X no tempo Direção I A derivada de veículo no tempo Direção J Mesma coisa Se eu tenho um vetor posição Eu derivo cada componente Eu acho a Velocidade Em cada direção Então se eu pego o vetor velocidade Derivo cada componente Eu acho os vetores A aceleração Em cada componente Então o AX É o DVXDT O AY DVYDT Sim? No caso igual aí Você tem lá em cima no primeiro exemplo Você tinha duas velocidades No caso você teria que calcular a aceleração Para cada vetor de velocidade desse Você teria no fundo Se eu quisesse calcular pela aceleração média Eu vou pegar esse vetor E esse vetor Faço a diferença de vetor no tempo Ok? Nada Agora se eu tenho a função X de DQ Quando eu derivar Eu vou achar a aceleração Em cada instante de tempo A aceleração Vou derivar a velocidade Aí eu vou achar a aceleração em cada Então No fundo Se eu fizer Fazer esse mesmo gráfico aqui De uma maneira Eu tenho Agora eu não estou representando mais o gráfico Eu estou representando somente a Trajetória Então Então Eu tenho Um ponto Aqui O vetor Velocidade Nesse instante de tempo T1 Aí eu vou ter Aqui O vetor de aceleração No instante de tempo T1 Aí se eu estou em outro ponto Então Aqui O vetor Velocidade Eu vou ter Associado a ele Isso aqui eu vou chamar de velocidade 2 Eu vou ter uma aceleração Naquele outro instante de tempo Porque o conceito De aceleração média É igual a de velocidade média Que você pega a posição É a diferença E faz a conta Tem que ter os dois As duas posições Agora Quando você pega pra instantânea Você calcula Em Cada ponto Você tem que mudar O seu exercício Tá certo? É Eu tenho aqui Uma Uma frasezinha De efeito O vetor Velocidade É sempre É sempre Tangente A Trajetória Ok? Então, dava uma trajetória O vetor velocidade Está sempre Tangente a ela E Nada bem Aqui O vetor A aceleração Aponta Para 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 Então Se Isso aqui É a trajetória Eu coloquei o vetor aceleração Apontando Para Dentro do lado como computador trajetório. Se ela estivesse para cima, a metora aceleração estava apontando de novo para o lado como computador trajetório. Tem alguns exemplos que a gente pode pensar, olha só. Eu posso ter um caso onde eu tenho V1, eu tenho V2, eu tenho A, que está perpendicular à aceleração. E, de novo, eu tenho A perpendicular à aceleração. Quando eu tiver essa situação que o vetor A estiver exatamente perpendicular à aceleração, o que vai acontecer é que o módulo do vetor V1 vai ser sempre igual ao módulo do vetor V2. Porque, se você olhar, a aceleração vai estar uma componente perpendicular ao vetor V. Então, o que ela faz é somente mudar a direção, sem mudar o módulo. Isso vai ficar claro um pouco mais claro quando eu fizer esse exemplo aqui agora. Eu vou ter, posso ter a mesma coisa, o vetor V, aqui, um outro módulo qualquer, agora eu vou fazer bem explícito. Agora, o vetor A está assim. Ele tem, se vocês repararem, uma componente que é perpendicular à velocidade e uma componente que está na direção da velocidade. Então, essa componente que está na direção da velocidade faz o quê? O vetor velocidade aumentar. Tá certo? Quando você tem uma aceleração, você não aumenta a velocidade. Quando a gente estava pensando em uma dimensão, a diferença agora é que a gente tem duas. Então, a componente da aceleração que estiver na direção da velocidade faz aumentar o tamanho do vetor. Então, se eu olhar, continuar fazendo esse mesmo desenho aqui, extrapolando, eu tenho, esse aqui é o vetor V, esse aqui é o vetor A. Então, essa componente aqui faz ele mudar a direção. Essa componente aqui faz o vetor, a velocidade ir crescendo. No fundo, o que eu estou dizendo é que se eu estivesse pegando uma bolinha presa numa corda, quando eu começo a girar, o que eu faço é um vetor aceleração na direção da velocidade da bolinha, porque aí ela começa a subir. Depois, se eu continuar girando, eu só mantenho ela girando, mas para mim fazer ela girar mais rápido, o que eu tenho que fazer? Uma aceleração na direção da velocidade da bolinha, para ela ir girando cada vez mais rápido. É como se eu estivesse falando assim, ó, dá um peteleco, quando você dá um peteleco, você está fazendo uma aceleração na direção em que ela vai girar. Aí, se você quer que ela gire de novo mais rápido, você bate de novo, só que você bate na direção que você quer que ela aumente a velocidade. O oposto, porque você tem um outro caso, um quadrado, você tem agora a mesma coisa, um, dois, só que agora o vetor aceleração está para onde? Ele estava grandão, ele fez a curva, mas agora o vetor velocidade ficou menor. Então, uma aceleração tem que estar assim, porque, de novo, vou decompor em uma componente perpendicular, a velocidade, aqui, a componente perpendicular só muda de direção, e a componente da aceleração, que está paralela, faz o que? Diminuir o vetor. Então, nesse caso aqui, posso dizer, olha, o modo de V1, o modo de V1 é maior ou menor? Do que V2? Maior. Maior. Essa componente da aceleração está contrária à velocidade, freando ele, fazendo o vetor V2 sempre menor. Aqui, o modo do V1 é maior, menor, do que V2. E o último caso é quando ele não fizer uma curva. A trajetória é uma reta. Você pode ter, por exemplo, o vetor velocidade assim, num outro instante de tempo, o vetor velocidade cresceu, então quer dizer que o vetor aceleração, a 1, a 2. Está vendo? O vetor aceleração, nesse caso, é quando ele está na mesma direção da velocidade, o tempo todo, ele só faz o vetor velocidade e ir aumentando. Está certo? Aqui, por exemplo, o componente perpendicular, ele faz a curva. Aqui ele tem um componente perpendicular e uma na direção da velocidade, então ele aumenta o vetor velocidade, o modo dele. Aqui não, aqui está o oposto, então a gente diminui o modo dele. Isso aí são basicamente uma síntese dos quatro casos possíveis que você pode ter, né? Velocidade, aceleração na direção, perpendicular e no meio do caminho. Faltou um oposto, né? Pode botar o vetor aceleração oposto aqui. Então a velocidade vai ir diminuindo até voltar. Bem, a gente pode escrever esse vetor, então a aceleração, de uma maneira bem genérica. Você pode falar assim, olha, o vetor aceleração pode ser escrito como uma componente que eu vou chamar de paralela. Paralela a quem? A velocidade. Em que direção? Em direção de um vetor unitário que está na direção paralela à velocidade, mais um vetor aceleração que está na direção perpendicular à velocidade. Então, de alguma maneira, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, esse vetor A, se eu chamar essa direção aqui ó, de E paralela. E essa direção aqui ó, de E perpendicular, então esse aqui é o vetor unitário que define a direção paralela. Esse aqui é o vetor unitário que define a direção perpendicular. Então uma aceleração ele pode ter, de maneira bem genérica, duas componentes. Uma paralela à velocidade e outra perpendicular. É certo? Quando ela for ser perpendicular, só muda a direção. Quando ela tiver uma componente paralela, ela muda a direção e o imóvel. Eu vou fazer um exemplo disso. E o exemplo mais comum...